Música Estamos aqui com o ciclo de entrevistas com os prefeiturais de Camaçari pelo site Camaçari Fatos e Fotos. E eu estou aqui com o candidato Haroldo da Loteria. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, estou na paz de Deus. Vamos trabalhar para que isso melhore mais ainda. Beleza. Então vamos começar a nossa entrevista. A primeira pergunta para o candidato. Mobilidade urbana. Esse tem sido o desafio para gestões municipais de grandes cidades. Camaçari recebe cerca de 7 mil novos veículos por ano. Como no caso eleito, o candidato pretende gerenciar esse crescimento. É o seguinte, nós vamos trabalhar as aberturas da cidade. Hoje a cidade está fechada. É tanto para você sair do centro da cidade, você só tem duas saídas. Nós temos que abrir a estrada da Beltrán, a Tapoti, que liga com Simocí, a estrada da Cetreo e também a estrada da Jortão. Que isso vai viabilizar o escoamento da cidade. E também dentro da cidade, nós estamos comprando de fazer a estrada, abrir avenidas por fora da cidade para que façam-se um anel na cidade. Porque hoje a cidade está fechada. E você também tem outra coisa. Você tem que expandir o comércio para os bairros para que hoje está centralizado o comércio. E nós temos que botar esse comércio e alguns órgãos para os bairros para que aliviam também o trânsito. Nós temos que abrir as avenidas, modificar as sinalizações também da cidade que tem as avenidas aqui. Está difícil. A sinalização é péssima. Por isso que nós estamos trabalhando em um projeto para modificar tudo isso aí. E eu tenho certeza que o nosso projeto vai abrir a cidade. Porque se não tiver um planejamento, a cidade não vai a lugar nenhum. O crescimento da cidade, como Camarçari, que era para ter um planejamento há mais de 20 anos, que Camarçari vivesse tendo a cada dia e está fechada agora. Então o nosso projeto vai abrir a cidade toda. E dar espaço para que as pessoas circulem na cidade com mais estabilidade dos seus veículos. Ok, candidato. Próxima pergunta. Gestão pública envolve ciclo. E isso está direcionado, está totalmente ligado à questão da educação. O que o candidato pretende fazer de diferente para a melhoria da educação no município, a educação básica e também para a valorização dos professores? Olha, a educação básica do nosso município é uma questão muito antiga. E não se teve um projeto até hoje. Nós estamos com um projeto, a partir de 1º de janeiro, começar com a reforma das escolas. Porque nós temos que começar de baixo. A escola para tempo integral é um projeto nosso, que é para fazer em todas as escolas. Mas para fazer isso, precisa de tempo. Dentro de um ano não dá para se fazer. Hoje nós temos muitos colégios em Gamaçaria. Então, isso é uma coisa que vai durar um pouco, mas nós vamos trabalhar, porque temos que fazer para dar aula a tempo integral a todas as escolas. E a valorização dos professores? Isso aí é o que temos que fazer o mais rápido possível. Porque os professores hoje não têm apoio do poder público e também dos pais. Nós temos que integrar pais, poder público, professores e o conselho tutelar, junto, para que eles possam ter uma participação maior. Porque se a educação, os pais não participarem, os filhos não vão obedecer, já que os professores não têm poder dentro da sala de aula. Por isso que nós estamos trabalhando com muito cuidado em cima da educação. Ainda tem uma coisa maior. Pela primeira vez, nós vamos fazer em Gamaçaria a eleição para eleger o secretário de Educação do município. E esse secretário vai ser eleito pelos professores diretores do colégio e pelo pessoal todo que trabalha na educação. Porque nós temos que botar uma pessoa que conheça de educação e não trazer uma pessoa que não saiba o que é educação municipal. E eu tenho certeza que Gamaçaria e os professores vão fazer isso. Perfeito, candidato. Agora eu te pergunto, qual projeto o senhor vai implementar para a indústria e o comércio, de forma não só a manter economicamente a cidade na posição de segundo maior PIB do estado da Bahia, mas também para crescê-lo ano a ano? Olha, é até muito simples. Nós vamos trabalhar com uma pequena empresa que havia se aberto em Gamaçaria da seguinte maneira. Nós vamos dar dois anos de isenção dos expostos municipais. porque as empresas grandes vêm de outro estado daqui ou vêm de fora daqui, se estarem em Gamaçaria tem cinco anos de isenção, direito a tudo, até o IPTU. E por que não as empresas locais que estão sendo nascidas agora vão ter dois anos de impostos municipais, como o IPLF, IPTU e outros impostos municipais? Então, o nosso governo, aproveitando esse vácuo, vai poder também gerar o primeiro emprego. E também nas grandes empresas que viam se estarem em Gamaçaria, nós temos um trabalho. Nosso projeto tem 80% das vagas das empresas que viam se estarem em Gamaçaria serão mão de obra do município. Caso não tenha mão de obra adequada, as empresas têm a obrigação de qualificar essas mão de obra para que essas pessoas tenham a oportunidade de trabalhar. Porque hoje chegam muitas pessoas de fora e os daqui ficam parados. E nós não queremos isso. Porque a cidade tem que primeiro cuidar da casa, dos nossos filhos para depois cuidar da rua. E isso é o nosso projeto de emprego e renda para Gamaçaria. E incentivar também que as grandes empresas venham para Gamaçaria. Porque é um investimento que eu sei que traz recursos. Mas também não podemos esquecer os pequenos empresários. E tirar da informalidade essas pessoas que estão na rua. Para que eles passam a ter a empresa dele e vier trabalhar. E mais tarde ele vai ter a aposentadoria normal, como todo mundo. Esse é o ponto de vista do nosso, do partido e também do nosso plano de governo. A segurança pública sabemos que é dever do governo do Estado. Mas, como este não recusa a ajuda, o que o candidato pensa em fazer se eleita para contribuir com a redução da violência no município. Já que erradicar a violência é meio uma utopia. Com certeza, erradicar a violência é tão fato e inédito no mundo. Mas nós temos um trabalho no nosso plano de governo. Nós vamos ajudar sim o governo do Estado. E vamos ajudar a polícia civil e militar. Nós vamos contratar e entregar à Prefeitura investigadores particulares. Para que esses investigadores trabalhem disfarçados, tanto nas escolas, como nas ruas, na periferia, no local que tiver alguém na criminalidade. É melhor as pessoas que esses investigadores, quando levar para a polícia, já levam o fato pronto, concluído. A polícia só vai lá e buscava o indivíduo. Não vai precisar de matar a inocente, chegar atirando sem saber onde está. Hoje é que é o Marçalinho? Nós só temos um investigador que é monossérico pela polícia militar. Então, nós precisamos hoje, que a Marçalinho precisa, no mínimo, 30, 40 investigadores particulares. Ou da polícia civil e militar. Para que isso venha a resolver o problema, uma metade do problema da violência. Porque você vai descobrir onde mora as drogas, vai descobrir onde estão os traficantes, vai descobrir toda a malandragem dos vagabundos da cidade. Então, eu fico, tenho certeza que eu sou a vítima do crime em Camarçalinho. Eu já fui assaltado 38 vezes. Se tivesse essa prevenção em Camarçalinho, essa prevenção, nós estaríamos bem reduzidos a essa criminalidade. Até nas escolas, hoje você está vendo como é que está. Os caras entregam drogas nas escolas. Então, os investigadores vão ficar nas escolas, nas ruas e onde tiverem necessidade. Nossa segurança vai ser a segurança preventiva para evitar a violência. Muitos reclamam que aqui em Camarçalinho, médicos que são compulsados, e exatamente por serem compulsados, abandonam o serviço quase que diariamente. E isso prejudica o desenvolvimento da saúde no município. Qual é a sua proposta para solucionar esse problema? Olha, as pessoas que não têm responsabilidade no seu setor de trabalho, ele não é um bom funcionário. Então, eu vejo que eu sempre fui funcionário, não público, mas de empresa privada, sempre respeitei meu horário. E isso vai ter o cartão, o conto eletrônico, para cada cidadão bater, seja médico ou garim. Não vai ter diferença com a gente. Porque o que ele está ganhando pelo dinheiro público, e o dinheiro público tem que ser respeitado. Ele não pode estar ganhando dinheiro sem fazer nada. E outra coisa, ele está brincando com vidas humanas. É de muita seriedade. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Se, caso ele não queira, suspende dinheiro, que pode ser demitido por agonoma de trabalho, ele pode se prove. Então, eu tenho certeza que vamos conversar, vamos ter reuniões, assim que eu quero dar a eleição. Eu tenho certeza que eu vou ser eleito. Vamos fazer uma reunião com a área de saúde e educação, para que isso venha a sentir também. Porque, às vezes, a pessoa abandona o custo de trabalho, porque é por falta de condição de trabalho. Porque, em Camargo, estaria hoje, tanto nas escolas como na saúde, a falta de condição de trabalho é grande. É um médico trabalhando para 100 pessoas, 70 pessoas. E ele não aguenta, ele tem que sair para se respirar. Mas isso não é fato. Ele tem que cumprir. Se ele não pode cumprir, ele tem que chamar a direção, o secretário avisar. A situação é essa. Então, imprensa e falar, comunicar. Porque ele está para isso denunciar. Se ele denuncia, ele vai ficar certo que ele não está se omitindo. E se ele faz lá com o abandono, o posto dele, ele não está justificando que é porque ele está saindo. Então, vamos fiscalizar com certeza. Ok, candidato Arouca da Loteria. Mais uma pergunta. Agora a temática é equidade e igualdade social. Quais são as políticas públicas que serão implantadas em seu governo que contemplam a temática racial, mulheres e homossexuais? E, além disso, quais são as ações que serão usadas para combater a intolerância religiosa, o racismo e a homofobia aqui em Camarçarela? Olha, nós sempre, em um partido pessoal como o nosso, nós sempre defendemos o direito de liberdade para todos. As mulheres, os jovens, todo tipo de homofobia, qualquer tipo que deseja o ser humano. Porque nós temos que respeitar religiões, por exemplo. Eu nunca achei... Eu não sei se é aquela coisa, você descrever uma pessoa para uma religião, mas que é uma coisa feia. Discriminar uma pessoa porque é lésbica, porque trabalha, porque é gay. Isso aí, para mim, é uma coisa muito difícil de falar. Porque eu acho que nesse mundo, ninguém vem para fazer o que os outros querem. Vem fazer o que eles querem. Então, nós vamos trabalhar em uma linha de liberdade e dar apoio a todas as pessoas, principalmente as mulheres. Porque hoje as mulheres são vítimas da violência de todos os jeitos, de todas as classes. E a discriminação racial também é outra coisa muito importante para o nosso governo. Porque tem pessoas que discriminam porque o cara é pobre, preto, branco, amarelo. Então, o nosso governo não vai ter isso, não. Como eu sempre, apoiei todos os movimentos e apoiarei daqui para frente mais ainda. Porque eu vou ter que assumir um compromisso maior da cidade. Aí eu tenho que estar de frente com todos. Não é porque eu vou assumir, não. Porque eu sempre apoiei todos. Mas assumindo a minha responsabilidade vai ser maior ainda porque eu tenho que defender o direito do cidadão. Ou cidadão. Muito bem. Candidato, Camarçaria, é sabido, tem sofrido com a falta de educação ambiental. Tanto de parte da população, quanto de alguns empresários que exploram sem critérios dos recursos naturais, sem levar em consideração a sustentabilidade do plano. Esse é o plano de governo. Tem algo previsto para a preservação do meio ambiente, assim como para a recuperação de áreas degradadas no município? Teme-se que até hoje, em todas as entrevistas, no debate, o único candidato que fala o meio ambiente sou eu. Porque eu sou fã do meio ambiente e detesto a destruição. Hoje você pode ver teu povo petroquímico com as áreas prontas e preparadas para receber qualquer tipo de empresa. O que é que está acontecendo hoje no nosso município? Estão fazendo obras, matando rios e riachas nascentes. Por exemplo, na Via Parafuso, vocês podem ser um testemunho. Só virgem, então, ali, matou sete nascentes. Aquelas duas terras planárias do Paulo, estão matando mais três nascentes. Só ali, imagina o restante. O polo petroquímico, por que não acatar essa empresa lá? Que já tem área para receber todos os dejetos que saem da empresa. Que já vai direto para a CETRE, para ser tratada. E também, as construções adequadas, como tem hoje na Horda de Camarçari. Casas construídas, em Jauara, em Bebe, Guarajuba, dentro praticamente da Lagoa. Não estão respeitando. O poder público municipal nunca prestou atenção a isso. Ou então fazer esta grossa, porque são grandes empresariados que estão pagando por isso. E o nosso governo, nós vamos fazer reflorestamento. E vamos também cobrar de quem degradou a natureza, para que venha fazer, corrigir as áreas. Porque é difícil você ver hoje, acabou a natureza na Horda, na Caatinga aqui. O pessoal acabou as mangabas, os cajus e outras velhetações que tinha na Caatinga aqui de Camarçari. Então, vamos lutar muito, preservação da natureza. E para mim, é um grande tempo. Ok, candidato. Mais uma pergunta, emprego. Quais mecanismos o candidato usará para suprir a demanda de vagas no serviço público e para gerar mais emprego no município? E já que estamos falando de trabalho, caso eleito, quais serão os critérios que o senhor terá na escolha daqueles que vão compor o primeiro, o segundo e o terceiro escalões do seu governo? Olha, eu vou ser sincero a vocês. E eu vou trabalhar com o povo do nosso município. Nosso primeiro, segundo e terceiro escalão. Caso eu não encontre uma pessoa necessária que tenha contratado em lugar, eu posso contratar um ou dois, que é uma área muito específica. Mas o contrato, o contrato, nós temos pessoas suficientes aqui para o nosso primeiro, segundo e terceiro escalão. Porque eu conheço essa cidade, eu nasci aqui, sofri daqui. E conheço os profissionais que nós temos. Então eu peço várias pessoas que estão fora do trabalho porque foi ocupada o nosso espaço por pessoas que não têm nada a ver com a nossa cidade. Então esse é um ponto, um carro-chefe nosso para segurar o primeiro com o emprego público. E outra coisa, o concurso público, que eu vou trabalhar acima disso para que tenha oportunidade. E outra coisa que eu vou combater, entendendo o emprego da prefeitura, é essa corrupção que existe hoje de sete mil funcionários fantasma. que no primeiro governo anterior tinha cinco mil, e esse agora aumentou para sete. E outra, não é daqui de Camassari, são pessoas que vêm navegar em Camassari. E nós vamos trabalhar também em cima do emprego e renda. Investir na agricultura, na pesca, no turismo e a agricultura familiar. Porque isso é muito importante, porque quem não tem oportunidade na cidade, vai cuidar da sua área agrícola e talvez da criação de animais. Eu acho que isso é um fator muito importante, que Camassari não produz praticamente nada de alimento. E nós temos que trabalhar para que venha reverter essa situação. Ok, candidato. No nosso ciclo de entrevistas com os prefeituráveis de Camassari, abrimos um espaço também para que o eleitor possa fazer a pergunta para o seu candidato. E eu tenho aqui em mãos a pergunta de uma eleitora. Seguinte, ela pergunta. O que o candidato irá fazer para regulamentar o trabalho dos ambulantes em Camassari? Quem fez a pergunta foi a Rosália de Oliveira, que ela mora no centro de Camassari e é vendedora ambulante. Rosália, essa pergunta é muito importante. Hoje o centro de Camassari, os ambulantes, justamente para ir a um globo anterior sobre a botar a pessoa na formalidade, tirar da informalidade. É o que nós pretendemos. É organizar essas pessoas, levar para um lugar correto, onde você possa se instalar e vender seus produtos. Tanto qualquer tipo de produto que vocês tenham. Como já tem um camelódromo ali, Camassari, nós podemos ler o tal e tirar essas pessoas que estão até empatando o pedestre. Não quero tomar nada de ninguém. Não quero que vocês fiquem de bem com a vida e com Deus e com o povo, para que vocês possam ganhar o pão de vocês. Porque eu também comecei de baixo, cheguei no comércio, sou no lotérico hoje, e jamais eu tirarei a oportunidade do trabalhador. Porque eu sei quanto desemprego tem em nossa cidade, e também as oportunidades de emprego hoje em Camassari, isso é para aqueles escolhidos pelos políticos. Eu sei que os comerciais, os ambulantes da Camassari sofrem muito, até nas festas de larga, são escolhidos aqueles que é indicado pelos políticos. E vocês são desprezados e menosprezados. Então, pode ter certeza, que nós vamos lutar para que você tenha, não só você como um todo, dignidade para ganhar o seu pão de cada dia, e ter um local para você ficar, sem ter que ninguém te tirar, nem as fiscalizações de ninguém. Lá seja seu, e os outros que vão trabalhar com você. Eu tenho certeza, vamos trabalhar com a mãe, com o cara em cima disso aí. Ok, agora é a vez do candidato Arundo da Loteria responder uma pergunta feita por um outro candidato. Quem fez a pergunta para o senhor foi o candidato Ademar Delgada. Ele perguntou, Na história de Camassari, o governo do PT foi o que mais fez pela educação. Reforçamos dezenas de escolas, construímos colégios, reajustamos o salário dos professores, fizemos concurso público, trouxemos o Infipa, reequipamos o José de Freitas Mascarenhas, que havia sido desmantelado nas gestões anteriores, atraímos a Ufiba e iniciamos a construção do nosso polo universitário dentre outras conquistas. Quais os planos do senhor para a educação? Ademar Delgada, eu fico até envergonhado quando você fala que você fez tanta coisa que a Camassari se ocupeia no PT. Você sabe que você fez só maquiar as escolas. Não fez quase que nada que está falando. Eu não posso nem lembrar do que você fez. Fala sempre da bolacha seca com o que sou. só mudou de nome e as mesmas coisas continuam. Nós temos um plano para a nossa educação municipal, sim. Vamos investir nos professores, como já falei anterior. Vamos ampliar as escolas. Se você disse que tem escola com tempo integral em Camassari, que é uma farsa que não existe em Camassari, hoje, como é que você pode ter um colégio com 10 salas de aula para ter 10 turmas de manhã e 10 de tarde? Como é que você pode botar tempo integral? Só se for a mágica da sua parte. Porque quem olhar realmente o que é integral na escola, tem que se fazer no mínimo 50% de aplicação na escola. Coisa que você não fizeram até hoje. Você só fizeram a cidade de saber e esqueceram de fazer quadra poliesportiva nos outros bairros, no centro. Então, a escola da cidade de saber é aquela cidade do QI que você indicou o seu grupo de povo. Porque o filho do pobre não entra ali. Só você sabe. Boa tarde, você deveria explicar isso para o povo. Por que o pobre não entra lá na cidade de saber? Só os seus indicados. Ok, estamos chegando ao final de mais uma entrevista. E agora, candidato, o senhor tem um minuto para falar para o eleitorado porque elegeu o prefeito de Camassari. Olha, Camassari tem uma carência muito grande de pessoa séria no nosso município para ser um prefeito. Olha a ficha de cada candidato que está aí. E olha quem está por trás dele. O 19 tem um prefeito um ex-prefeito que saiu daqui com as contas rejeitadas de imposto político cassado até 2012. O 13 saiu do prefeito atual que saiu daqui a gemado preso e está com 5 milhões para devolver aos próprios povos. Eu peço ao povo de Camassari que olhe a minha ficha e veja o que esse filho tem de ruim. Se vocês acham que eu devo ser o prefeito de Camassari votem em mim. Aro da loteria filho dessa cidade 27 anos de loteria trabalhei no Banco Econômico trabalhei nas cerâmicas eu sei o quanto eu vi e eu vi essa necessidade de crescer e eu cresci junto com ela. meu nome é Linho não tenho padrinho político para me acompanhar não eu tenho Deus vocês que são o povo dessa cidade. Muito obrigado a todos. É isso aí. Esse é o ciclo de entrevistas com os prefeituráveis de Camassari pelo site Camassari Fatos e Fotos agradecemos ao candidato da loteria toda a sua coligação por estar conosco fique de olho esse é o ciclo de entrevistas com os prefeituráveis de Camassari Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto